TBR para o N Histórias, todos os livros que eu gostava de ler durante o mês de novembro e que são contos. E vocês viram quase todos no TBRJar, por acaso. Eu não sei se andei a fazer batota, assim, uma boa batota, ou se o que aconteceu, porque caiu muito bem. Se calhar caiu bem demais. Não sei, não me recordo. Já foi há tanto tempo que eu comecei a fazer aquelas listas que... I don't know. I don't know. Então, primeira coisa, e eu vou começar por um que eu sei que ia ajudar a ler muitos contos, porque é fácil de ler, é fofinho, ainda tem bastantes contos, ia ajudar naquele meu objetivo de chegar ao final do ano e ter lido outra vez, novamente, 365 contos, mas não sei. O livro é que o The Complete Tales of Beatrix Potter, esta edição é qualquer coisa de espetacular. As ilustrações desta edição, lá está, talvez por ser uma edição maior, as ilustrações não são muito maiores do que, por exemplo, quando eu digo maiores, é... maior que isto. As ilustrações, no geral, não são muito maiores, mas há algumas que, não sei, parece-se... Algumas que são substancialmente maiores, por acaso, como por exemplo esta, e é o suficiente para se notar mais os detalhes, portanto, é daquelas coisas que às vezes ganha-se por ter uma edição maior, apesar de eu adorar estas. Só que eu comprei aquele livro em segunda mão, ao preço do que um destes custaram. Novo, portanto... Depois, um livro que também eu sei que se lê muito bem, que é o Fábulas e Contos, volume 2, do Italo Calvino. Este livro é o segundo de três, em que o Italo Calvino fez uma recolha de fábulas e contos italianos. Aliás, em inglês, existe um volume único com estas coisas todas. Em português, eles foram publicados pela Editorial Teorema, em capa dura, umas edições simples, mas que não deixam de ser interessantes. Eu já li o primeiro, gostei. Estou agora curiosa em continuar a ler. E, lá está, normalmente os contos tradicionais costumam ser coisas bastante acessíveis e interessantes, pelo menos para mim. Por acaso, era um livro que eu poderia ter guardado para uma das outras maratonas que eu já cheguei a fazer, mas, lá está, eu ainda não descobri um mês que eu acho que seja bom para fazer novamente essa maratona e, por isso mesmo, não a tenho feito. Depois, de seguida, tenho o Prickle Moon, de Juliette Marillier, que eu não sei se vou querer ler todo, se vou apenas ler mais um conto ou dois. Juliette Marillier é uma das minhas autoras preferidas. Eu já li este ano deste livro, o primeiro conto, do qual adorei e, de vez em quando, ainda penso nele. Portanto, eu acho que vou querer estender esse sentimento o máximo que puder e daí ser um livro que eu não queira estar a consumir todo de uma vez. No entanto, eu tenho curiosidade para chegar à história que me fez comprar o livro, porque existe aqui uma história que está ligada ao universo, Seven Waters, e por isso mesmo eu quero lê-la, mas ainda estou um bocadinho longe dela e eu não gosto em livros de contos, não sei porquê, não gosto de saltar contos, portanto, vai ter que ser lido por ordem. Enfim, manias. The Age Lawrence, Amor no Fên e Outros Contos. Este não é de contos, não é um livro de contos, é um livro de novelas, que é algo parecido com o conto, mas ligeiramente maior. Portanto, está ali naquele pequeno intervalo sacana entre o conto e o romance. Só que tem mais páginas e mais palavras. Do The Age Lawrence, o que é que eu já li? Li apenas A Princesa. Estou curiosa em ler mais, apesar de A Princesa ter sido uma história que me deixou um mau gosto na boca. Portanto, vamos ver se as temáticas vão ser na mesma onda ou não. Então, o problema é que, isto lá sabe o problema de comprar livros antes de experimentar ler os autores, é que eu tenho mais um livro de novelas do autor em português, nestas belíssimas edições da Assyria Elvie, e tenho também as mesmas novelas em inglês. Enfim, eu tenho a que as ler. Essa é que é essa. Carson McCullers. Carson McCullers. Eu acho que não vou ler os contos e acho que vou ler uma das novelas. Não sei se será A Balada, The Ballad of the Sad Cafe, que existe traduzido para português, ou The Member of the Wedding, que também existe traduzido para português. Acho que existe traduzido. O do café, eu tenho a certeza que foi traduzido, porque eu cheguei a ver na Feira do Livro de Lisboa, na Relógio d'Água. Aliás, eu acho que Carson McCullers. Daquilo que eu já vi publicado em português foi só pela Relógio d'Água, portanto, vamos ver. Eu já li vários contos da autora, adorei tudo aquilo que li da autora, portanto, acho que está na altura de começar a entrar nas novelas, que também contam boas em histórias, porque nós não julgamos pelo tamanho, só não queremos arromances, portanto, o resto está tudo bem. Até micro contos, ou contam para ler histórias. Depois também na cena das histórias, não para ler o livro todo, mas para começar a ler, é o The Collected Short Stories da Jean Rie. Eu da Jean Rie apenas li uma coisa, que é... Eu esqueço-me sempre do nome do livro. Está mesmo aqui atrás de mim. White Sargasso Sea, portanto, em português é... Não está a fazer o clique. Mas pronto, enfim. Eu desde que descobri esta autora, que estou interessada em vários livros da autora, mas na altura decidi comprar os contos para experimentar a ler outras coisas da autora. Ainda não tinha terminado de ler o The White Sargasso Sea, ou ainda não tinha sequer lido, acho, quando comprei este livro. E acho que está na altura de começar a ler. É pena, ter uma letra um bocado pela pequena. Era preferível o livro ter mais umas quantas páginas e... Enfim. Mas isso depois implica outras questões. De qualquer maneira, estou curiosa em continuar a ler esta autora noutro registro diferente. Ursula K. Le Guin, The Wind's Twelve Quarters. Isto existe... Portanto, este livro existe publicado em dois volumes, ou apenas num volume só. Eu, quando comprei... Aliás, este é o volume 1, este é o volume 2. Eu, quando comprei, comprei o volume 1 e depois andei à procura para conseguir arranjar o segundo volume. Isto são contos de ficção científica. A Ursula K. Le Guin é uma das minhas autores preferidas que estão ali entre a fantasia e a ficção científica. Ela escreveu umas coisas de fantasia, escreveu umas coisas de ficção científica. Eu só conheço as suas obras de fantasia, que são algumas das minhas preferidas, ou melhor, é uma das minhas séries preferidas, a série de Terra-Mar. Está na altura, então, de conhecer a sua escrita noutro formato, ou noutro formato. Não, o formato é o mesmo, é um livro. Encontros e já agora noutro género. Apesar de ficção científica, muitas vezes, estar mais próximas da fantasia do que, se calhar, de outros géneros literários. Ou, se calhar, não. E, por último, a Guerra das Pipas. O Wayne Punk, a Guerra das Pipas. Que é um livro de contos, de ficção especulativa. Portanto, uma mistura de steampunk, ficção científica, fantasia, tudo aquilo que quiserem, mais um pouco. Com estes autores todos, portugueses, editados pela editorial Divergência. Portanto, eu acho que vai ser muito giro ler estas histórias à volta do vinho. E eu só vos digo que esta edição é absolutamente qualquer coisa de especial. Não só por estar ilustrada, mas eu acho que a própria paginação do livro está qualquer coisa de divergente e delicioso. E, portanto, é algo que também estou muito entusiasmada. E vocês também vão participar no N Histórias. O que é que estão a pensar de ler? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.